Num lar anglicano do Reino Unido, nasceu John Wesley. Teólogo formado em Oxford, foi ordenado sacerdote em 1728, aos 25 anos. Junto aos irmãos, ele participou de um grupo de estudo bíblico, prestou serviços sociais e fez missões. Em uma dessas missões, Wesley conheceu e foi influenciado por Moravius e desde então, buscou libertar-se da religião formalista e fria para viver, na prática, os ensinos de Jesus. No ano de 1738, Wesley teve uma experiência espiritual arrebatadora e nunca mais foi o mesmo. Ele passou a pregar, em média, três sermões por dia, atraindo multidões. Devido a seu trabalho incansável em prol do reino, Wesley cavalgou por cerca de 400 mil quilômetros e, por isso, recebeu o título de Cavaleiro de Deus. A influência da família Wesley estava impactando a nação inglesa. Apesar da nova aurora espiritual, John permanecia fiel à igreja anglicana e não pretendia fundar uma nova denominação. Mas o contexto histórico e seu talento levaram a isso. O chamado movimento metodista foi muito criticado, mas cresceu rapidamente. Além de evangelista, pregador itinerante e avivacionista, John Wesley lutou contra a escravidão. Estima-se que tenha pregado 40 mil sermões em 50 anos de ministério. O Cavaleiro de Deus parou de pregar no fim da vida e morreu aos 87 anos. Ele permanece como a principal influência teológica dos metodistas e outras denominações pentecostais. Esse gigante da fé escreveu, editou ou resumiu cerca de 400 publicações sobre diversos assuntos. Os textos de dia a dia com Wesley são fruto de obras originais. Os devocionais foram selecionados e editados cuidadosamente, procurando manter a linguagem clara, concisa e vigorosa do autor, além de seu pensamento lógico. Por meio de temas como salvação, pecado, disciplinas espirituais, finanças e saúde, o Wesley nos adverte contra as armadilhas do mundo espiritual que tentam cegar nosso entendimento. Os versículos-chave extraem lições sobre como andar de modo digno diante do Senhor, agradá-lo em tudo, frutificar em toda boa obra e conhecê-lo cada vez mais. Este devocional diário conclama os filhos de Deus ao que John Wesley chama de perfeição cristã.